O CURSO DE GRADUAÇÃO EM TEATRO Olá, eu sou professora Marlicita, do curso de graduação em teatro, licenciatura da UERGS, a unidade em Montenegro. E hoje eu vim falar sobre o assunto docência e teatro. E para isso trazemos a experiência que o curso de graduação em teatro, licenciatura da UERGS, unidade em Montenegro, vem tendo desde o início de 2014 com o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID CAPES. É que tem como objetivo principal aprimorar, aproximar, aliás, os estudantes do curso de licenciatura desde o início de sua formação com a educação básica. Iniciamos em 2014 e atualmente temos parceria com as escolas São João Batista, Álvaro de Moraes e a Esperança, que a gente diz 1 e 2, que é Educação Infantil e Anos Iniciais. Cada uma dessas escolas tem uma realidade e cada realidade é sempre um desafio. E é dentro desses espaços físicos das escolas que exercitamos os nossos olhares para uma docência em teatro, que vem sendo construída junto com o currículo do curso. Esta relação é que nos aproxima e que nos permite tecer fios para entrelaçar a criação e a pedagogia, dentro da perspectiva abrindo mais espaços para a arte teatral e o processo de criação nas escolas. E também pensar ações pedagógicas que se construam em processo e possam trazer novos significados aos saberes pedagógicos teatrais. O que há entre o mundo da arte e o mundo da educação? Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão, alerta para a necessidade de estranhar o habitual, de problematizar e experimentar novos modos de devires que fujam do lugar comum. Estranhar é pura insegurança, é descontrole e por isso mesmo permite abertura a outros afetamentos. No trabalho desenvolvido nas escolas, sempre tentamos caminhos nos quais o teatro não fosse simplificado demais ou domesticado por ideias da pedagogia que são mais conservadoras. Partimos do princípio de que crianças, jovens e adultos, eles podem entender e praticar questões mais complexas dessa arte. E aí, claro, são inevitáveis os confrontos, pois o teatro tem com o corpo, por exemplo, uma relação diferente daquela que a educação tradicional tem. O mesmo ocorre com o espaço. O uso poético do espaço é matéria do teatro e isso pode causar problemas na ordem e na disciplina estabelecida dentro dos espaços institucionalizados das escolas. As reflexões, elas têm sido constantes sobre o lugar e a função que o teatro tem e pode ter na escola. Entendemos o teatro como área do conhecimento na qual todos têm direito de acesso. E estamos trilhando este caminho, não sem tensões ou conflitos. Estamos aprendendo a trabalhar dentro do possível, construindo a cada dia e a cada ação espaços para a criação e o conhecimento teatral. As experiências vividas com esses pibidianos e as escolas parceiras, elas tecem uma rede de significados. São processos de vivências, de aprendizagem, de partilha, de escuta e de entrega. Trazem sempre as delicadezas dessa nuança que tem a docência. Não no sentido de acalmar vontades, mas ao contrário, elas convencem em arriscar neste caminho de construção e reconstrução permanente da arte e teatro no espaço da educação. Ao encerrar, eu quero deixar o convite para o 6º Seminário Institucional PIB de UERGS, de 14 a 16 de setembro, com o tema Avaliação e Processos Inclusivos, que vai acontecer em Alegrete. As informações no site do evento.